Você disse que é brabo o nascimento Eu não quero pagamento, eu quero é outro rabo no jumento Veja pessoal, que mau elemento, não sei se o animal é ele ou o jumento Nascimento, eu não quero pagamento, eu quero é outro rabo no jumento Você disse que é brabo o nascimento, você cortou o rabo do jumento Eu não quero pagamento o nascimento, eu quero é outro rabo no jumento Ele entrou no seu roçado junto com o gado Comeu um pezinho de coentro Nascimento, eu não quero pagamento, eu quero é outro rabo no jumento Você disse que é brabo o nascimento, você cortou o rabo do jumento Eu não quero pagamento o nascimento, eu quero é outro rabo no jumento Veja pessoal, que mau elemento, não sei se o animal é ele ou o jumento Nascimento, eu não quero pagamento, eu quero é outro rabo no jumento Lá 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 Obrigado.